Do escritório à praia, da plataforma à passarela, da fibra ótica à garra da nossa gente, de quem voa a quem toca o barco, da cultura ao futebol arte, da escola da vida à universidade, do asfalto à comunidade, é tudo junto e misturado, primavera, verão, outono, inverno, na chuva, no sol, não tem tempo feio. A gente bate no peito, a Band é Rio de Janeiro o ano inteiro. A Band é Rio de Janeiro